Foi enterrada hoje em Campina Grande a mulher que foi baleada no dia do próprio aniversário. O suspeito do crime se apresentou à polícia e vai responder em liberdade. Richardson da Silva Alves, de 19 anos de idade, estava acompanhado do advogado Jefferson Maia. Ele concordou em conversar com a reportagem. Na noite do dia 11, ele participava do aniversário da amiga Lady Jane Maria de Souza Silva e a atingiu com um disparo de revólver na cabeça. Ele disse que o tiro foi acidental. Na madrugada de ontem, ela morreu no hospital de trauma. Após prestar depoimento ao delegado Ramírez São Pedro, ele falou sobre o caso. Uma coisa que nem eu sei explicar, tá entendendo? Eu só tenho que pedir perdão à família dela, que não foi porque eu que não, que eu tinha leite como irmã pra mim. Como é que foi que aconteceu? Muitos detalhes não, que quando a irmã disse parou, eu saí desesperado, sem saber o que fazer, dar minha vida. O advogado Jefferson Maia também falou sobre a situação. O Richardson, ele veio acompanhado da nossa equipe de advogados pra espontaneamente prestar todos os esclarecimentos à Delegacia de Homicídios de Campina Grande. Fomos prontamente recebidos por doutor Ramírez. Pudemos trazer toda a verdade real do que de fato aconteceu no apartamento, naquele fatídico dia 11, e mostrar que de fato o que aconteceu foi acidental. Em nenhum momento teve o ânimos, teve a vontade dele em atingir, em atirar na pessoa da Lady Jane. E infelizmente acidentes acontecem. Ele vai responder o crime em liberdade. No momento, tudo leva a uma ocorrência de homicídio culposo. No que se refere à questão da arma? É, o crime por estar portando a arma, ele é absolvido, nesse tipo de situação, pelo crime de homicídio, que é um crime mais grave. Então ele não vai responder por dois crimes por estar com a arma ilegal. Nós vamos analisar e repassar depois pra Delegacia de Vida a questão da compra dessa arma, né? A quem ele comprou, que também já está sendo aqui apurado nos autos. É, ele tinha comprado, de qualquer forma, uma arma de forma aí ilegal. Estava manuseando essa forma, muito possivelmente sem ter o treinamento pra isso. E acabou acontecendo esse acidente. As investigações vão comprovar se foi acidente ou não. Mas pelo andar das investigações, tudo leva a crer que foi de fato um tiro acidental. Mas que fica o alerta, né? A arma não é brincadeira. E aí